As despesas com medicamentos de uso contínuo ou de alto custo poderão ser deduzidas do imposto de renda pago todo ano pelo contribuinte, de acordo com o projeto de lei aprovado na última quinta-feira pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Os medicamentos de alto custo estão na faixa de 30% de 3 salários mínimos e são vendidos a valores mais baixos subsidiados pelo governo. Esses gastos poderão contar com a mesma faixa de desconto dado pelo recibo de atendimentos por profissionais da área de saúde nas despesas hospitalares. O senador Paulo Davin, do PT de Rio Grande do Norte, destacou que será uma medida de apoio importante para os portadores de diabetes, transtornos mentais, AIDS e uma legião de pacientes que precisam de contar com a subvenção para manter a saúde.